Espera, vamos conversar? Não, eu não quero mais. Bebendo com as paredes e a solidão sofrida Dou um trago no cigarro, minha inspiração sumida Se a solidão me assola, bebo um pouco, fumo e choro É por causa que perdi um grande amor da minha vida Amei quem não devia, confiei mas não sabia Procurei nela o amor que jamais existiria No amor fui derrotado, por ela abandonado Hoje só ficou saudades de um amor que já morria De hoje em diante me afogo na bebida Noites tristes de saudade, saudade dessa bandida Que partiu da minha vida para longe, bem distante Se ela não voltar morro em alguns instantes Bebendo com as paredes e a solidão sofrida Dou um trago no cigarro, minha inspiração sumida Se a solidão me assola, bebo um pouco, fumo e choro É por causa que perdi um grande amor da minha vida Amei quem não devia, confiei mas não sabia Procurei nela o amor que jamais existiria No amor fui derrotado, por ela abandonado Hoje só ficou saudades de um amor que já morria De hoje em diante me afogo na bebida Noites tristes de saudade, saudade dessa bandida Que partiu da minha vida para longe, bem distante Se ela não voltar morro em alguns instantes Com a bebida Com a bebida E aí Se inscreva no canal.